Música Sentir direção é meu coração no set né cara Sem ele eu estou perdido, os meus dois né Então o Henrique e o Léo são os caras meu Estão coordenando aí, fazendo o negócio andar Eu não vou comer isso, joga na parede Aí a gente vai fazer depois de você jogando na parede Ele jogou na parede, sai Me traz comida de verdade Aí você vai poder ficar gritando Ele vai ficar gritando Que ele vê que você vem e senta com o pinguim no colo Ele vai se juntar depois dessa cena Ah tá, quero que ele tá gritando e eu saí Certo Então virou acting pra você Primeiro, levanta aqui Depois coloca tudo no chão Ah cara, o trabalho na direção e no assistente na verdade É um sucesso Você planeja tudo pra chegar aqui e só executar O trabalho de horas é o que você pensou É o que você programou Você chega e você executa Se isso tá redondo Você fez aqui bala Primeiro a gente vai fazer o lado de um O outro só vai dar a fala de referência Aí a gente vai fazer a fala do outro O outro fica de referência O segundo sentido de direção é o braço esquerdo do diretor O braço direito bom é o primeiro O diretor falou que vocês são os corações dele Eu sou a ponte de safena Cena 11, tomada 1 Ação Eu não vou comer mais isso Me traz comida de verdade Eu não vou comer mais atum Não vou comer mais atum Não vou comer Não vou Cortou Cortou Cortou